Quantas noites passei bebendo, quantas noites passei cantando Das mulheres que me amavam, eu vivia só gargalhando Quantos lábios beijei sorrindo, mil mulheres eu desprezei Hoje vivo sozinho na rua, pagando o erro Que pratiquei, fui na vida um grande voêmio Recebi uma triste herança, a orgia me deu como prêmio Uma vida sem esperança Todo homem que faz o mal, nessa terra tem que pagar O castigo da lei divina, cedo ou tarde receberá Fui na vida um grande voêmio Recebi uma triste herança A orgia me deu como prêmio Uma vida sem esperança Todo homem que faz o mal, nessa terra tem que pagar O castigo da lei divina, cedo ou tarde receberá A orgia me deu como prêmio A orgia me deu como prêmio Obrigado.